Beleza? Então galera, aqui no painel do modo criador aqui, que tem mata-mata, corrida, captura, entre outros, beleza? Hoje vai ser sobre corrida, vai ser dica pra corrida e última equipe mais galera. Não, vai ser pra todos na verdade. Então vou aqui em corrida, corrida acrobática, metamorfose, que é a corrida da transformação, beleza? Então galera, depois que eu spawnei aqui, vai ser 3 dicas ou mais, vai ser 4, vai ter uma dica extra aí, digamos. Então beleza, você entrou aqui no modo criador, beleza? Tá de boa aqui. E você vai ter que sempre colocar o acionador, primeira coisa que você faz, beleza? Então galera, já vou ir pra primeira dica, a primeira dica que eu dou pra você é você sempre ter que ter uma foto boa no seu serviço. Tipo, se é uma corrida, se é um skill test, você sempre tem que focar na fotinha que você faz. Que é aqui ó, você vem aqui, aqui ó, você vem aqui em detalhes da corrida e a foto, beleza? Esta foto é muito boa, eu recomendo que você sempre faça uma foto bonita. Tipo da parte mais da hora da corrida, né, que vai chamar a atenção da pessoa que vai jogar corrida. Tá ligado? Não vai ser um tutorial tão grande hoje, eu vou fazer umas 4 dicas, 5 assim, beleza? Então a primeira dica foi essa, e hoje eu vou ensinar também como fazer o carro ficar flutuando, beleza? Como pegar uma thumbnail, tipo, tipo essa aí que tá aparecendo na tela, ó. Entendeu? Tipo essas thumbnails que eu faço, pra ficar mais bonita mesmo, porque eu foco bastante na thumbnail. Então galera, eu vou fazer bem alto aqui pra mostrar pra vocês. E tem um macete muito louco aqui galera, pra você colocar o acionador no céu, beleza? Aqui, tá assistindo até aqui já, deixa aquele like brabito e você não deixou ainda. Aqui tem muitas gameplays, beleza? Muitas lives também. Então você vem aqui, coloca a sua plataforma aqui no céu, beleza? Aqui ó, o analógico que movimenta, faz pra você subir, se você clicar ele. E o que mexe a câmera aqui ó, desce, beleza? Então você vem aqui, você quer colocar, fazer uma thumbnail bonita, ou você quer começar a corrida no céu? Você faz isso aqui galera, ó. Você vem aqui, coloca na câmera do carro aqui, digamos assim. Que é, aqui é o botão, é o botão do meio aqui, esse botão gigante aqui. No Xbox é o do lado do Start lá, se eu não me engano, beleza? Você fica aqui na câmera do carro, vai tá assim ó, você clica certinha pra baixo, vem aqui ó, clica certinha pra baixo, opções do modo de corridas. Vem aqui, bota aqui pra colocar o acionador e deixa a câmera lá pra frente, pronto. E clica X galera, que você vai conseguir colocar o acionador no céu. Beleza? E também, no lobby você vai ficar aqui no céu galera, quando você aparecer no lobby. Você coloca só, essa aqui ó, essa câmera do lobby, que fica de fundo lá, quando a pessoa tá chamando a corrida. Beleza? E aí você vem aqui, coloca, já que o acionador tá aqui, você vai conseguir colocar o primeiro checkpoint. Pra você fazer uma thumbnail bonita, você tipo faz isso aqui ó. Isso aqui também é pra, é tipo um tutorial pra fazer corrida no céu né galera, também. Não sei como que eu vou fazer o título do tutorial. Então, daí você faz isso aqui galera ó. Você faz isso aqui. Acho que vai passar de três dicas. Você, primeiro você escolhe o carro que você vai fazer essa parte né, pra ser chamativa. Isso aqui vai ser um tutorial bem rápido, mas coloque suas maiores dúvidas galera. Eu já tenho várias ideias aqui. Olha esse esportivo aqui mesmo que tá já. Foi? Você vem aqui no checkpoint, coloca ele, beleza? Tipo, esse aqui é o checkpoint que começa a corrida, digamos assim. Só que você só quer fazer uma thumbnail, tá ligado? Colocou. Se você não gostou da cor, é só clicar X e clicar a bolinha. Olha lá, mudou a cor. X bolinha. Nem mudou a cor, mas vamos nessa. Agora vai ser o macete pra deixar flutuando galera. Pra você fazer sua thumbnail com um carro. Você vem aqui, faz isso aqui ó. Você clica X na plataforma ó. Você deixa empilhar acessórios desligado, não ali. E juntar acessórios desligado também. Clica X, pronto. Você pegou a plataforma né galera. Você só coloca ela pra outro lugar aqui ó. Pou, colocou ela aqui. E o carro ficou flutuando né galera. E você vem aqui ó. Pou, apaga. Aí tá a mágica galera. O carro tá flutuando. Agora você vem aqui ó. Na fotinha. Pode tirar só a fotinha aqui ó galera. Tipo, a corrida do carro voando. Aí ó. Aí ó. É isso aí galera. Você pode dar zoom aqui na foto. Tipo, você sempre tem que focar na foto galera. Isso é muito bom. Aí ó. Brabito. Aí galera, só se liga. Então galera, esse tutorial foi a coisa mais rápida. Vai ter mais tutoriais como esse. Sobre o modo criador, beleza. Essa aqui é uma dúvida que o pessoal tava tendo bastante. Beleza galera. E se quiser adicionar meus serviços na Social Club. Tá lá. Tá aí na descrição. Então vamos que vamos galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deus é a base de tudo. E é nozes. Falou. Brabito. E é a base de tudo. E é o que você fez. 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 E é o que você fez.